Olá, meus amores e minhas amoras! Tudo bem com vocês? Gente, que saudade eu tava de vocês, tá? Eu tive um pequeno recesse, né, durante essas festas de final de ano Mas cá estou eu novamente para trazer aqui pra vocês um monte de novidade E um lançamento que saiu agora na Boticária, meu amor Gente, olha! Que coisa maravilhosa! Esse perfume, né, que agora saiu na Boticária Que, gente, ele vai agradar a todos os gostos, a todos os bolsos Inclusive aquelas pessoas que não gostam tanto daquele perfume gourmand Agora você se encontrou Pra pessoas que não gostam, né, de perfume feminino Porque acham muito enjoativo, muito doce Hoje eu vim mostrar pra vocês uma coisa que vai deixar vocês de queixo caído Tá duvidando? Peraí que eu vou mostrar aqui pra vocês Mas antes, né, deixa eu me apresentar Se você não me conhece Eu sou a Vaninha aqui de Recife E eu faço resenhas, né, sobre perfumes, acetinados, olhos, né, para o corpo Porque deixa vocês cheirosa e hidratada E é isso, gente, espero que vocês gostem, né, do vídeo E pra não esquecer, por favor, já logo de início Dá aquele like maroto, né, pra ajudar a coleguinha aqui iniciante Deixa seu comentário pra você dizer o que é que achou Se você gostou, se você não gostou, tá bom? Se você usou, se não usou, se tem vontade de usar Se eu despertei em você essa vontade, tá bom? Então, bora lá, gente Hoje eu vou falar aqui de um lançamento, né Acredito que muitos de vocês ouviram falar nesses últimos dias Eu acho que ele foi lançado no finalzinho de dezembro, dia 22, por aí Ele foi lançado, né, no site da Boticário E, gente, esse aqui É uma linha que já é muito famosa, né, de muitos anos já E que ela já vem sendo reformulada Inclusive, no início, a embalagem dela era uma latinha Da Boticário Qual será, gente? Qual será esse mesmo aqui, ó Esse Egeo Shockberry Shockberry Gente, que maravilha é essa Deixa eu botar aqui pertinho pra vocês verem, ó Gente, é muito bom Inclusive, nesse momento, né, que eu tô gravando o vídeo Esse vídeo vai sair aqui pra vocês em três dias, no máximo Ele tá na promoção por R$99,00, tá? Gente, é um cheiro maravilhoso Não é nada enjoativo É um perfume feminino É docinho Mas ele é um perfume que fica com você Ele não vai invadir espaço de ninguém Não vai deixar ninguém com dor de cabeça Muito pelo contrário Esse perfume aqui Ele rende muitos elogios, tá? Bora lá É o Shockberry Gente, ele é lindo, tá? A embalagem é de papelão, né? Porque antigamente era de latinha Mas aí, ao Boticário Em questão de ambiente Pra preservar o ambiente, né? Então, ele deixou a latinha Pra colocar aqui em papelão Tá? As embalagens Olha essa caixinha por dentro, gente Temos aqui as frutas vermelhas, né? Aqui a cereja Morango Esse... Esse aqui eu não sei Acho que é Blueberry Eu não sei Esse aqui Esse aqui? Não Esse aqui eu acho que é uma mora Não sei E esse aqui eu acho que é Blueberry Mas Blueberry Eu não tenho certeza não Mas, ó Cá pra nós A caixa é uma gracinha, né? Olha que maravilha E... O perfume Parece um picolé, gente Olha, eu vou mostrar aqui pra vocês Ele de um jeito sugestivo Que vai lembrar você um picolé Vê só Gente, vê se isso aqui não é picolé Super é um picolé, gente É muito sugestivo Imagina aquele picolé Com aquele chocolate Aquela casquinha de chocolate Com morango Por fora, sabe? Aí você morde aqui, ó Minha mente é muito fértil É muito sugestiva Mas é isso aqui, ó Gente Ele é muito bonito Ele é de 90ml Tá aqui, ó Dizendo Eu não sei se vai focar Porque você já sabe Como é o processo Mas ele é de 90ml Deixa eu ver aqui se na caixa Mostra assim melhor Aqui 90ml E lembrando também, gente Que ele é uma edição limitada, tá? Então se você não correr pra comprar ele Possa ser que Quando você tiver interesse de comprar Você não ache mais, tá bom? Mas é isso aqui que nós temos Gente O borrifador dele é maravilhoso Super espalha, gente É muito bom Você aproveita Cada partícula desse perfume Maravilhoso Vou mostrar aqui pra vocês, ó Gente Olha, olha, olha Dá pra ver? Gente É muito bom Olha, chega a exalar Exala por aqui E o que que esse cheiro lembra, Vaninha? Gente Esse aqui é um cheiro de Tem chocolate, né? Na composição Olfativa Eu vou falar aqui pra vocês Detalhadamente Mas sentindo Assim, né? Eu não sou nenhuma expert Em questão de perfumaria Mas eu como consumista Que sou Eu sinto frutas vermelhas É como se fosse uma vitamina Sabe? Uma vitamina de frutas vermelhas Eu sinto Gente, é muito cremoso Muito gostoso Agora Eu sinto Uma menta Uma mentinha Não sei Uma coisa que dá uma refrescada Que é como se quebrasse O doce Eu acho que se ele fosse Totalmente doce 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 mesmo Eu acho que poderia ser enjoativo Mas não sei Ele me viu uma refrescância Que Sei Me parece que é menta Mas quando eu li A composição olfativa Não tinha menta, não Mas bora lá Ele é de frutas vermelhas O que eu sinto Frutas vermelhas Tem o morango Mas não é aquele morango Sintético É um morango Como se você estivesse fazendo O mesmo Natural Bem madurinho As frutas bem madurinhas Como se você tivesse colocado Num liquidificador E batido com leite É justamente Essa A impressão Que eu tenho dele Tá? Agora Depois de um tempo Gente Ele fica meio floral Eu não sei se é impressão minha Mas eu sinto Ele meio floral Mas um floral Bem agradável E floral é agradável Né? Mas muito gostoso Muito rente a pele Né? A partir do momento Que eu usei ele Eu ganhei ele Há dois dias atrás Aí o que acontece A projeção dele Na minha pele Hidratada Chega A uma hora Uma hora e meia Tranquilamente Tá? Não é aquela projeção Que vai durar Horas e horas Mas Pra o meu gosto Né? Até porque projeção Não é tudo E pra o meu gosto Super valeu a pena Agora Fixação Meu amor Em questão de fixação Ele entrega o nome Ele entrega o nome Minha gente Porque ele fixa Fixou Por mais de oito Horas É por isso que eu digo Gente Hidratem a pele Porque isso vai fazer Com que o perfume Ele fixe mais Na sua pele Né? Então A durabilidade dele Vai ser muito longa E muito satisfatória Né? Ele é um perfume Que dá pra você usar Tanto de dia Quanto de noite Mas eu ainda indico Usar mais durante a noite Tá? Durante o dia Com calor Assim Posso ser que você Não goste Não sei Mas dá pra usar Entendeu? Se for num dia Que não seja Tão Tão assim Quente Sabe? Tão intenso Sol e tal Aí você usa Mas o perfume É se você usa Na hora que quiser Tá bom, gente? E na roupa? Gente Eu usei ele Nesse blusão aqui Tá? Dois dias atrás E até hoje Eu sinto O cheiro Desse bendito Gente Não é brincadeira Ele gruda Na alma Esse perfume Aqui Dura Na Alma Lembrando Eu já falei Mas não custa Repetir Não custa Reforçar Que é uma edição Limitada Então Se você quer O perfume Se você quer Aproveitar Quer sentir Essa fragrância Essa coisa Essa coisa Tão maravilhosa Que falam Eu indico A vocês Tá bom? E aproveitando Também Que ele está Na promoção Por R$99 Ele está Com 20% De desconto No site Do Aboticário O preço Dele cheio É R$120 Uma coisa assim Tá bom? Aí eu vou falar Aqui Gente Da pirâmide Olfativa Desse perfume Bora lá No topo A gente tem aqui O limão siciliano Frutas vermelhas Suculentas E pera Eu não sinto pera Gente O que eu sinto Não tá aqui Como eu já falei É um É uma menta Agora depois de um tempinho Ela sai Sabe É um cheiro Refrescante Assim Se tivesse aqui Pimenta Eu até poderia dizer Tem pimenta aqui Mas eu acredito Que não seja o caso Aí bora lá No corpo Nós temos A fresia O mugget O coffee E o chocolate Toffee Perdão Toffee E chocolate Né? Que a gente não Não sente muito A proposta dele É que É assim Projete bem Digamos assim Que tenha bem no corpo O chocolate Mas eu não sinto Absolutamente Nada de chocolate Mas é muito gostoso Gente Eu acho que Da linha Egeu Esse aqui É o melhor Sem brincadeira Nenhuma Aí bora lá E no fundo Nós temos O benjoinho O sândalo O musk E o pratele Não, perdão Praline Deixa eu ver aqui Ah gente Isso é porque Eu sou uma pessoa Muito profissional Sabe Então Essas pirâmides Olfativas Eu já sei De cor Só que não Né? Meus amores Praline É isso mesmo E é isso Gente Espero que vocês Tenham gostado Né? Aqui dessa resenha Lembrando que Se você Nunca comprou nada Né? No site da Boticário Inclusive Eu vou até conferir Aqui O cupom Pra ver se ainda é o mesmo Mas era Bem-vindo 15 Escreve Bem-vindo junto Mais o numeral 1,5 Bem-vindo 1,5 Tudo junto Na hora de você Finalizar sua compra Você ganha mais 15% de desconto Ou seja Seu perfume vai sair Por 85 reais E sem contar Que dá pra você parcelar Em mais de mil vezes Tá bom Meus amores Espero que vocês Tenham gostado Né? Aqui do vídeo Deixe sua sugestão Se você gostou Como eu falei Deixa teu joinha Se inscreve aqui No canal Compartilha aqui Com seus amigos Porque eu vou trazer Muito mais novidades Pra vocês Tá bom? Um beijão Feliz ano novo Pra todos vocês Com muita prosperidade Muita luz Muita alegria Tá bom, gente? E tudo de bom Pra vocês Tchau, tchau Até a próxima Vem muita coisa boa Aqui, viu? Vem muita coisa boa